Ao todo são 33 ambulâncias do SAMU. Deste total, 3 são de reserva e 5 para Patos de Minas. Desde a implantação, se passaram mais de 15 dias, mais de 500 atendimentos e mais de 1.900 ligações. A equipe está muito empenhada, todo mundo fazendo o seu melhor, estão também em treinamento constante, a gente sabe que é uma equipe que está sendo implantada agora, tem pessoas que já têm experiências de muitos anos, tem pessoas que têm experiência de pelo menos 6 meses, que foi o exigido nos nossos editais, e temos também os desafios, recebemos algumas críticas. Quanto à crítica feita por um solicitante em relação à demora para atendimento dos servidores em Raial dos Afonsos, para Camila, secretária executiva do SAMU, é infundada. Nós temos todos os registros, nós publicamos uma nota, o nosso sistema, todas as ligações são gravadas, então o solicitante entrou em contato com o SAMU e a ligação estava muito ruim por ser zona rural, o que a gente sabe que acontece, eu morei a vida inteira em zona rural, a gente sabe que isso acontece. Colocamos até no Viva Voz para ver se conseguiu entender as informações, mas não estava claro, ele falava que estava em Raial dos Afonsos, mas não tinha localização correta da fazenda. Ainda assim, nós disparamos a ambulância, para já ir ganhando tempo, o motorista da ambulância é experiente, já trabalhou por anos no SAMU de Patos, inclusive, a atendente também aqui daqui de Patos, conhece a Raial dos Afonsos, em momento nenhum ela perguntou para o solicitante onde era a Raial, ela perguntou onde em a Raial dos Afonsos, em qual fazenda. A ligação caiu, mesmo assim, nós fizemos contato pelo WhatsApp, pedindo a localização, a localização mesmo não sendo enviada, nós ligamos novamente, quando conseguimos falar com o solicitante, ele próprio disse que o paciente já tinha vindo a óbito, e que a gente não precisava mais mandar direcionar a ambulância, a ambulância voltou. Porém, a servidora reconhece algumas falhas de alguns colaboradores. Algumas pessoas não tinham experiência específica em SAMU, e para montar o SAMU Regional, de fato, a gente precisa contar com essas pessoas. E para ela, os servidores do SAMU Regional estão sendo vítimas de perseguição. A gente está sendo muito vigiado, muito policiado o tempo todo, com um olhar muito crítico de questões pessoais, de pessoas que estão descontentes por questões pessoais, e eu entendo, nós temos muito respeito, muito respeito com o trabalho do SAMU de Patos. Eles são percussores, eles fizeram um trabalho gigante, e nós sabemos da importância de suceder um serviço como esse, e a responsabilidade. Mas existem questões pontuais, eu acho que eles estão em um caminho errado. Tem que exigir, sim, os seus direitos, tem que recorrer, tem que reivindicar, mas não é assim, criticando o outro de forma mentirosa, infundada, que a gente chega em lugar nenhum.